Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pedras no rim, gestão de líquidos é a melhor maneira de evitar a doença. Baixo crescimento das crianças pode estar ligado a problemas hormonais. Como economizar energia no nosso dia a dia. Conheça melhor a profissão do tradutor-intérprete. Escritores paraenses lançam a primeira feira literária do Pará. Museu de Arte Sacra completa 16 anos de história. E no quadro Direitos vamos falar sobre a greve dos bancários. Hoje é quarta-feira, 1º de outubro. Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de saúde. São muitos os casos de pessoas com pedras nos rins no Brasil. A doença causa fortes dores e em muitos casos a necessidade de internação. Quem já teve pedra nos rins sabe o quanto dói. A doença acontece quando há acúmulos de cristais existentes na urina. Surge por conta de um desequilíbrio entre os mecanismos que no nosso processo urinário tem de supersaturação e diluição da cristalização da urina. Essa é uma doença relativamente comum aqui no Brasil. De acordo com a pesquisa do DataSuis, são internadas por mês cerca de 6 a 7 mil pessoas com fortes dores causadas por pedras nos rins. Geralmente quando o paciente tem cálculo renal ou ele tem um achado, vai fazer um exame de imagem por outro motivo e tem o diagnóstico de um cálculo renal ou ele se manifesta pelos sintomas principais, que é uma dor de forte intensidade tipo cólica que começa na região lombar e que radia para o abdome e às vezes chega até a área de genitália do homem e da mulher. A doença pode ser causada por fatores genéticos, dietéticos e até por outras doenças como obesidade, diabetes e hipertensão. Ela pode ser um reflexo de uma outra doença, ela pode ser secundária a algumas doenças. Atualmente estão muito ligadas às síndromes metabólicas, onde a gente tem principalmente a hipertensão, diabetes, obesidade. Fatores como o sedentarismo também estão favorecendo a formação de cálculos. O tratamento pode ser feito com medicações e procedimentos cirúrgicos, mas o principal fator para tratar essa doença é a ingestão de líquidos. O tratamento tem vários fatores que a gente tem que associar, desde o dietético a medicamentoso, chegando até uma intervenção cirúrgica. Então, dependendo do tamanho deste cálculo, a localização dele, se está associado à infecção ou não, é que vão se decidir as condutas. Geralmente, o que é importante nesse caso, sempre em qualquer conduta, é iniciar pelo aumento da ingestão de líquidos. Com a falta de água no organismo, a gente tem menos líquido para filtrar e eliminar as impurezas. Então, a água é também a melhor maneira de evitar essa doença. Na maioria das vezes, você vê que o hábito alimentar associado a baixa ingestão de líquidos, às vezes, é o suficiente para você, com a mudança desses hábitos, não ter mais a ocorrência novamente de uma nova formação de cálculo. Então, ingerir líquidos é importante, em média, de 30 a 40 ml por quilo dia de líquidos, no dia a dia. Tendo um cuidado de quem trabalha mais no calor excessivo, ou quem trabalha mais na umidade do ar, em lugares fechados, em 12 horas em ar-condicionado, também favorecem. Então, é a ingesta de líquidos associado à redução de alimentos ricos em sódio. A Secretaria de Saúde Pública do Pará realiza, durante toda essa semana, um treinamento sobre a febre chikungunya para profissionais de saúde que atuam nas vigilâncias epidemiológicas dos municípios paraenses. O objetivo é fazer com que médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais da área saibam atender os pacientes que estão com esses sintomas suspeitos. E ainda falando dessa gripe, 12 índios foram diagnosticados com sintomas do vírus chikungunya em Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá. O número foi confirmado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena, no Amapá. Os pacientes com a suspeita da doença realizaram exames e o resultado está previsto para sair até o final desta sexta-feira. Todos os suspeitos foram identificados na sede de Oiapoque, no extremo norte do Amapá. O município decretou emergência após registrar quatro casos confirmados de pessoas infectadas com essa doença. E vamos continuar falando de saúde. Um dos problemas de saúde que deve ser observado pelos pais é a irregularidade no desenvolvimento e no crescimento das crianças e dos adolescentes. De acordo com a idade, existe uma média de crescimento. A baixa estatura extrai entre as preocupações de meninos e meninas. Mas nem sempre ser baixo é sinal de doença. Pode estar relacionada à predisposição familiar e deficiências nutricionais. Existem casos poucos comuns ligados a doenças crônicas e a deficiência na produção do hormônio do crescimento. Explica este especialista. É comum a gente avaliar a alteração do crescimento. Só que a falta mesmo do hormônio, só dá para chegar a esse diagnóstico e depois excluir outras causas. E ela é mais rara do que as outras causas. De acordo com informações da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a média de crescimento de uma criança é de mais de 4 centímetros por ano. Na adolescência, essa taxa aumenta de 12 ou 13 centímetros. E quando é menor a 4 centímetros ou 6 na puberdade, pode ser sinal de que algo no organismo está errado. Nas idas periódicas ao pediatra é avaliado o crescimento da criança. Mas em casa, os pais também podem verificar se a estatura da criança corresponde à média da idade dela. Os pais sempre têm que estar atentos ao crescimento da criança. Sempre observar como é que está a fase a comparar com os irmãos. E às vezes chegam já tarde na parte da puberdade, quando a própria criança, o adolescente, chega dizendo que está crescendo menos do que os coleguinhas da escola, é mais baixinho do que os coleguinhas da escola. O tratamento pode seguir até os 16 ou 17 anos, até a maturidade óssea. Agora vamos falar de greve. Os bancários do Pará aderiram à greve nacional iniciada ontem para reivindicar aumento salarial de 12,25% e a efetivação de um plano de cargos e salários. A categoria rejeitou a proposta de aumento de 7,35% apresentada pela Federação Nacional dos Bancos. Mesmo com a greve, serviços como a compensação de cheques, depósitos e liquidação de títulos estão sendo efetuados normalmente. Apenas o atendimento à população foi suspenso. Além da questão salarial, os grevistas também pedem mais segurança, contratação de pessoal, abertura de mais agências e a diminuição na cobrança de tarifas. E a greve dos bancários é o tema do quadro de direitos de hoje. Patrícia Nascimento conversa com o advogado Paulo Barradas para saber o que muda na rotina de quem precisa dos bancos para pagar contas em casos de vencimentos. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Larissa. Todas as quartas-feiras o Dr. Paulo Barradas está aqui conosco falando de um tema sobre os seus direitos e hoje a gente vai falar sobre a greve dos bancários e os impactos também na vida dos usuários. E quem está em casa pode participar conosco. O número é o 4006-9211. Você diz a sua pergunta, a sua dúvida e a gente responde aqui ao vivo. Dr. Paulo Barradas, um dos principais problemas para os usuários com a greve dos bancos, dos bancários, é justamente o pagamento de suas dívidas no prazo correto. Caso não seja possível pagar as dívidas, boletos, enfim, no prazo determinado por conta da greve, quem é responsabilizado? O bancário, o trabalhador, ele escolhe essa época, esse período que é o período de pagamento de propósito, que é para que a população perceba a importância de seu serviço e assim ele consiga sensibilizar os patrões dos seus empregadores do valor do seu serviço e por isso consiga fazer uma negociação de categoria bem melhor, bem mais vantajosa para si. O consumidor que sabe que tem que efetuar pagamento agora durante esse período, ele deve saber que ir ao banco pagar lá na boca do caixa não é a única alternativa que ele tem. Ele tem várias outras alternativas, pode fazê-lo através de agências lotéricas, através de caixa eletrônico, através de telefone, através de transferência, uma série pelo computador, uma série de outras formas. E ele deve escolher as formas que estão ao seu alcance para ir fazendo esses pagamentos todos dentro do prazo, porque a greve é um instrumento garantido pela Constituição Federal para todas as categorias se utilizarem durante o período de negociação de salário e outras condições de trabalho. E ela não pode servir de desculpa ou de argumento para o devedor atrasar os seus pagamentos, porque senão ele vai ficar sujeito a juros como se não estivéssemos em greve, como se estivéssemos em situação normal. Agora, como o senhor falou, os bancários, como todas as outras categorias trabalhistas, têm direito de reivindicar seus direitos, melhores condições de trabalho, mas existem outros serviços também que são prestados pelas agências e às vezes exclusivamente pelas agências em caso da não obtenção desses serviços pelo usuário. Existe um prazo mínimo, aliás, um prazo máximo para a realização da greve? Olha, não existe prazo para a realização da greve. Existe a medida do bom senso, vamos dizer dessa forma. Os serviços, eles não podem ser interrompidos. Os bancos, por exemplo, quando eles não têm o bancário lá no caixa recebendo a população para fazer saques, depósitos, pagamentos, etc., os bancos têm que providenciar uma outra forma de disponibilizar o serviço para os seus clientes. Se algum tipo de serviço não tiver, não for disponibilizado pelos bancos, o cliente deve acionar o PROCON, deve acionar os órgãos de defesa do consumidor. Normalmente, o primeiro que se aciona é o PROCON ou DECON, a Delegacia de Crimes Contra o Consumidor, caso se verifique a existência de crime. Porque a greve também não pode servir de justificativa para o empresário deixar de prestar o serviço. Ele continua obrigado a prestar o serviço, ele presta esse serviço por autorização do poder público e não pode deixar de fazê-lo. As questões internas entre ele e seus empregados, isso aí não deve atingir a prestação de serviço. Ele deve oferecer, então, em todos os casos, outra forma de se fazer a mesma coisa. Aqueles 30% de funcionamento são obrigatórios? Quando se trata de serviços essenciais e banco é serviço essencial, normalmente o judiciário determina um mínimo de 30% de funcionamento, às vezes 30, às vezes 40, já vi até 50, porque o trabalhador do serviço essencial também tem direito a fazer greve, mas o serviço é essencial e não pode parar. Então deve haver um bom senso aí dosando, equacionando essas duas verdades, esses dois limites. No caso da greve dos bancários, ainda não houve uma manifestação pública do poder judiciário que deve se manifestar e deve manter o mínimo necessário aí de pessoas trabalhando e a gente está aguardando. Enquanto isso não acontece, o pagamento deve ser feito, os pagamentos não estão suspensos, devem ser feitos por outras vias. A gente tem uma pergunta já, doutor Paulo, de uma telespectadora, a Maria Ferreira, aqui de Belém, ela diz que ontem foi o último dia do prazo para que ela entregasse os documentos necessários para dar entrada no financiamento, na compra da casa própria dela. E ela não pôde fazer isso por conta da greve, do início da greve. Ela tem alguma maneira de recorrer e ter uma outra alternativa? Tem, ela deve buscar o PROCON e deve se queixar disso aí. E o PROCON, em negociação com o agente financiador dela, que deve ser a Caixa Econômica Federal, vai dilatar o prazo, já que o último dia de prazo não teve. Se o último dia não teve, abri mais um dia para ela. Se os dois últimos dias estavam em greve e não funcionou, abri mais dois dias para ela. Enfim, para que essa proporcionalidade seja mantida e ela não seja prejudicada em hipótese alguma. Agora, doutor Paulo, entre as reivindicações dos bancários estão melhores condições de trabalho, contratação de novos funcionários. Depois do final da greve, quando as reivindicações forem ou não atendidas, se forem atendidas essas especificamente, o usuário tem alguma forma de cobrar do banco, de fiscalizar, se aquele serviço está sendo prestado de maneira mais eficaz, com mais funcionários, com melhores condições, enfim? Olha, algumas regras são válidas para todos os bancos. E uma delas aqui em Belém, por exemplo, é o tempo de atendimento. Mas outras regras variam de banco para banco. A qualidade do atendimento, a quantidade de pessoas trabalhando, o valor do atendimento, o preço da manutenção da conta. E aí, para isso, existe o livre jogo de mercado. O consumidor deve sempre estar atento às condições de outros bancos, porque se outro banco me oferecer melhores condições do que o banco que eu tenho a minha conta corrente, eu devo migrar para outro banco e devo sempre estar procurando o melhor para mim e eu não posso me manter amarrado a nenhum tipo de serviço neste particular. Então, se o consumidor não está satisfeito com os serviços bancários, procura outro banco, se é extremamente sadio, é extremamente saudável, de modo que aquele banco ou aquela empresa em qualquer área que não presta um bom serviço fica afadado a não ter cliente nenhum mesmo, que é para poder se forçar a prestar serviços melhores por preços menores. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua presença aqui. A gente agradece a sua participação também de casa. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, o número é 4006-9211. Larissa. Obrigada, Patrícia. Obrigada, doutor Paulo. E agora nós vamos falar de eleições de 2014. A Polícia Civil do Estado do Pará proibirá a venda e o fornecimento de bebidas alcoólicas nas vésperas das eleições em todo o Estado. Está proibida a venda e o fornecimento de bebidas alcoólicas a partir da meia-noite do sábado, dia 4 de outubro, até às 18h do domingo, dia 5. De acordo com a Polícia Civil, a medida foi tomada para evitar problemas por conta do uso de álcool durante as eleições. Também será proibida a realização de festas em boates, clubes ou em casas de shows no período em que a lei seca estiver vigorando. As fiscalizações em portarias ficarão por conta da Polícia Civil e Militar. Quem descumprir a determinação poderá responder nas esferas civil, administrativa e também na esfera penal, dependendo do tipo de infração. A partir de hoje, as tropas do Exército começam a deixar Belém para garantir a segurança nas eleições de domingo em 56 municípios do Pará. Cerca de 4 mil militares serão enviados ao interior do Estado e a principal cidade que vai receber o reforço será Marabá, que terá o contingente de 250 homens. A atividade do Exército não substituirá o serviço da Polícia Militar, que também vai atuar no pleito. A força só interfere em casos de responsabilidade da PM quando solicitada pelo juiz eleitoral. E o Brasil vive um processo de afirmação dos direitos das minorias. E ainda que tenha todos os mecanismos legais, o racismo ainda está presente na sociedade. Na tarde de ontem, aconteceu um seminário sobre igualdade racial na Universidade Federal do Pará. As discussões foram sobre as políticas públicas de ações afirmativas. Repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Para falar sobre essas políticas públicas e ações afirmativas, está aqui ao meu lado a professora doutora Zélia Amador de Deus, que é assessora de diversidade étnico-racial da Universidade Federal do Pará. Professora, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, eu gostaria que a senhora explicasse o que são essas políticas públicas. As políticas de ação afirmativa, elas são políticas específicas para um determinado grupo, no sentido de garantir que esse grupo que acumulou desigualdade, acumulou desvantagem ao longo do tempo, que esse grupo atinja um patamar de igualdade em relação aos grupos que não foram vítimas históricas de discriminação, que não são vítimas dessa desigualdade em decorrência de discriminação. E exemplos de políticas como essas nós temos hoje na sociedade? Olha, o projeto de cotas, o projeto de cotas é um exemplo muito forte. As cotas, elas são mecanismos de política de ação afirmativa e as cotas são utilizadas em situações graves. Qual era a situação grave que o país atravessava em 2002, 2003, quando as universidades começam, quando o movimento negro volta de Durban discutindo as cotas e pressionando para que tenha cota, quando em 2001, ainda em 2002, começam as políticas de cotas em algumas universidades brasileiras? Qual era a situação grave? Da população universitária naquele período, em 2001, a população universitária brasileira era 11%. Dessa população universitária, apenas 2% era negra, apenas 2% era preta e parda. Então, essa é uma situação grave. E as cotas, portanto, elas são empregadas em situação grave para que você tenha uma mudança relativamente rápida, porque isso não podia continuar assim. Primeiro que a população universitária brasileira já era pequena em relação a outros países, nossos vizinhos, tipo a Argentina, a Venezuela, a Colômbia. Fora isso, a subrepresentação da população negra na população universitária era algo escandaloso. Por isso, as políticas de cota na universidade, o projeto de cota é como se fosse um remédio para aumentar a presença negra nas universidades brasileiras. Agora, qual a importância dessas discussões, principalmente no ambiente universitário? Dessas discussões étnico-racia? Essa é uma discussão importante para o país, para a nação brasileira, porque se trata do desenvolvimento de nação. Essa nação não pode desenvolver só uma parte do seu povo e a outra parte ficar subdesenvolvida. Ela tem que se desenvolver no seu todo. Então, essa é uma discussão não importante só para a universidade, mas importante para a nação brasileira. Se trata do desenvolvimento desse país, se trata do futuro desta nação. Professora, muito obrigada por suas informações. Nós conversamos agora com a professora doutora Zélia Amador de Deus, que é da Assessoria de Diversidade Étnico-Racial da Universidade Federal do Pará. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Vamos agora falar de grilagem de terras no Pará. O Ministério Público Federal pediu à Justiça a condenação a mais de mil anos de cadeia para os integrantes da Organização Especializada em Grilagem de Terras e Crimes Ambientais em Novo Progresso, no sudeste do Pará. O grupo foi flagrado no dia 27 de agosto pela Operação Castanheira, realizada pela Polícia Federal e Bama Receita Federal e Ministério Público. Parte da quadrilha está em prisão preventiva, outra conseguiu relaxamento da prisão e outros estão foragidos. De acordo com a denúncia, o grupo invadia terras públicas, desmatava e incidiava as áreas para a formação de pastos e depois vendia as terras como fazendas. A prática chegava a render para a quadrilha 20 milhões de reais por fazenda. E você acompanha ainda nesta edição como economizar energia no dia a dia. Conheça melhor a profissão do tradutor-intérprete. Escritores paraenses lançam a primeira feira literária do Pará e Museu de Arte Sacra completa 16 anos de história. Voltamos falando sobre o consumo de energia. Desde o aumento da conta de energia no Pará, os consumidores têm procurado alternativas para economizar. Nossa equipe levou uma eletricista até uma residência para informar os melhores modos de economizar energia elétrica. Na casa desta aposentada, a conta de luz triplicou com um recente aumento de 33% feito pela concessionária de energia. O jeito foi economizar. Dona Maria Helena mudou completamente os hábitos. Eu gosto de tudo claro, né? Por isso que as luzes são assim, tudo claras. Mas eu saio daqui, eu apoco. Eu chego na sala e eu acendo. E ligo o ventilador, então tem isso. Tem que estar com o ventilador ligado, porque é muito quente. Agora a televisão fica fora da tomada. O ventilador só é ligado quando o calor está demais. Esta engenheira eletricista foi conosco até a casa de Dona Helena. Logo na sala, ela identificou a claridade excessiva. A idosa utiliza duas lâmpadas de 59 watts, enquanto duas de apenas 15 watts seria suficiente. Ela utiliza lâmpada de 59 watts aqui, onde ela poderia usar pelo menos a metade, uns 23 watts, poderia já... produziria um fluxo luminoso adequado para esse ambiente. Mas como ela é idosa, o fluxo luminoso, ele deve produzir, deve proporcionar conforto ao usuário. Então, não tem nada de errado ela usar a lâmpada. Ela está usando, inclusive, lâmpada econômica. A iluminação corresponde a 30% do consumo residencial. Embora utilize lâmpadas econômicas dentro de casa, no quintal da aposentada, a engenheira logo percebeu que algo estava errado. Não deve utilizar iluminação com lâmpadas halógenas, em residências, nem em lugar nenhum, porque já são lâmpadas ultrapassadas, de muito baixa eficiência. Então, é trocar por lâmpadas mais eficientes mesmo. Durante a rotina doméstica, utilizamos vários aparelhos eletrônicos. Na casa de Dona Helena, o desafio é conscientizar a família. O que eu passei a fazer foi diminuir o gasto, o consumo, né? Agora fica assim, porque o meu filho, ele ficava aqui, né? Ficava aqui com o computador a manhã inteira. Ele saía daqui e deixava o computador ligado. Aí ele ia lá para a sala e ligava a televisão. Quando ele vinha de lá, ficava ligado, entendeu? Fica tudo aceso. Onde ele está, ele deixa aceso. Aí eu comecei a brinhar com ele, chamar a atenção dele. A cozinha é um dos ambientes mais frequentados durante o dia. A geladeira é sempre muito utilizada. Por isso, a dona de casa optou por uma com o selo eficiente. Os outros ambientes, os eletrodomésticos, quanto mais novos, mais eficientes eles são. Então, o menor é o consumo de energia. Então, quando o consumidor for adquirir um equipamento novo, ele deve sempre procurar aquele equipamento que tem o selo A do Procel, que aí ele é mais eficiente. Dos eletrodomésticos, o ar-condicionado é o grande vilão. Seu gasto corresponde a 40% do consumo residencial. E para quem se preocupa com os aparelhos em stand-by, deve ficar tranquilo, porque consomem, no máximo, 2% do valor total da conta de luz. O modo stand-by pode representar um consumo depende muito do número de aparelhos que ficam ligados e se são novos ou velhos. Quanto mais novo, mais eficiente, menos o stand-by consome. O Inmetro, ele fez uma estimativa que cada aparelho em stand-by vai consumir ou vai aumentar cerca de R$ 1 a R$ 2 na conta de energia elétrica no final do mês. Educação. 50 estudantes do ensino fundamental e 20 professores da Rede Municipal de Ensino de Santarém, no oeste do Pará, participam hoje e amanhã de um concurso para desenvolvimento de aplicativos. O primeiro concurso de criação de aplicativos interescolar é desenvolvido pela Universidade Federal do Oeste do Pará. O objetivo é incluir os participantes no mundo digital móvel, permitindo que eles atendam solicitações locais. O evento é realizado no campus Rondon, da UFOPA, no bairro Caranasal. Cada vez mais empresas voltam seu olhar para a região norte. Dentro desse contexto, um profissional assume grande importância, o tradutor-intérprete. Conheça nesta reportagem de Carolina Guimarães e Márcio Silva. Uma profissão que, como qualquer outra, exige dedicação. A formação é diferenciada. Além do conhecimento linguístico, é necessária a formação acadêmica em bacharelado em letras. A profissão de tradutor-intérprete precisa de uma especialização muito grande. Há de se separar no mercado as pessoas que falam o idioma com a questão de você ser credenciado para ser um tradutor-intérprete. Hoje, para o tradutor-intérprete ser bem conceitado no mercado, ele tem a opção de fazer um curso de graduação, que é um curso universitário de quatro anos, que nesse curso ele vai aprender as características da profissão e vai dar aos alunos que fazem parte desse curso o maior conhecimento da profissão em si. Então, a primeira coisa que tem que se diferenciar é alguém que fala um idioma e a sua capacidade de exercer a profissão de tradutor-intérprete. Para ingressar no mercado de trabalho é importante que o estudante dedique tempo para o aprendizado. É o que Paulo tenta fazer diariamente. A dedicação tem que ser extrema para você ser excelente, obviamente. Tem uns contratempos que nós sofremos, enfim. Mas esse tempo tem que ser arranjado de forma organizada. Consigo, de fato, organizar o meu tempo e poder fazer um bom curso, principalmente. Com os empreendimentos estrangeiros, houve a necessidade da presença do tradutor-intérprete dentro das empresas. Mas, apesar disso, ainda hoje, essa profissão não é regulamentada. E essa é uma luta desses profissionais. Essa regulamentação ainda não existe. É uma luta que o sindicato vem travando há algum tempo. É complicada, mas já tivemos algum avanço nessa área. Infelizmente, ela ainda não existe. Mas, assim como o próprio mercado está se aquecendo, eu creio também que muito em breve essa regulamentação vai acontecer e as pessoas comecem a se identificar como tradutor-intérprete, como profissão e não somente como uma opção, como um hobby para aquelas pessoas que falam o idioma estrangeiro. Então, muito em breve, teremos essa regulamentação, com certeza. Esse profissional pode fazer parte do quadro de funcionários de muitas empresas e instituições. O mercado aqui no Norte tem crescido. Ele está aquecido. Então, se você procurar, se você fizer uma pesquisa de internet, você vai encontrar eventos toda semana aqui em Belém que precisam de tradutores e intérpretes. E o mercado também faz essa diferenciação. Ele sabe separar as pessoas que têm treinamento para tal e as pessoas que só fazem falar o idioma. Começa hoje em Belém a exposição de joias inspiradas no Sírio de Nazaré. A exposição Joias de Nazaré Expressões da Fé acontecerá no Espaço São José Liberto, em Belém. A mostra tem entrada gratuita e ficará aberta até o dia 31 de outubro. A mostra reúne cerca de 50 peças artesanais confeccionadas em ouro e prata com gemas minerais e orgânicas, além da matéria-prima regional. A coleção é resultado de pesquisas realizadas por designers, ourives, microempresários e empreendedores que integram o programa do Polo Joalheiro do Pará. E agora, vamos acompanhar um grupo de escritores paraenses que lançou nesta terça-feira a primeira Feira Literária do Pará, que acontecerá no próximo dia 18, em uma livraria de Belém. A primeira Feira de Literatura do Pará é uma iniciativa de escritores paraenses em parceria com uma editora e uma livraria de Belém. A primeira edição do evento literário vai homenagear como patrono o escritor paraense Jacques Flores, pseudônimo de Luiz Teixeira Gomes, autor de grandes obras como Berimbau e Gaita e Cuiapitinga, publicadas em 1925 e 1936. Nós estamos promovendo a Feira Literária do Pará, objetivando exatamente o que? Valorizar o que é nosso, jogar o foco no escritor paraense, valorizar sobretudo o trabalho, a produção do autor paraense. Nesse sentido, nós estamos fazendo o lançamento hoje, a feira vai se dar no dia 18, que é um sábado após o Ciro de Nazaré. A Feira Literária do Pará lançará o Prêmio Nobre de Literatura Paraense, que este ano vai homenagear o escritor Alfredo Oliveira, autor de Belém Belém, publicado em 1983 e que será reeditado no ano que vem. É uma coisa que me deixa profundamente honrado, primeiro pelo reconhecimento do meu trabalho, segundo pela valorização da literatura regional da qual eu faço parte. De modo que eu acho que não tenho nem palavras para dizer o quanto isso me comove. Além do Prêmio Nobre, que é um reconhecimento do trabalho de grandes autores, foi lançado o Prêmio Foxy, que deverá revelar novos escritores. O Prêmio Foxy será entregue no ano que vem com a obra escolhida, publicada. As inscrições já iniciaram no site. O Prêmio Foxy é uma iniciativa para fomentar jovens escritores. Como é que ele vai funcionar? A partir de hoje entra em funcionamento o nosso site, o flipara.com.br, e todas as pessoas que tiverem trabalhos já prontos e assim, sem saber o que fazer ou como publicar, a gente pede que isso seja, vai ter um local especial dentro do site enviado. E deveremos fazer uma pré-seleção até fevereiro no máximo. A partir daí, nós vamos começar, assim, num processo de afunilamento, de quais obras realmente nos chamaram a atenção, realmente a gente vê o potencial dentro do escritor, mas contanto que em 2015, ao anunciar, a gente tenha certeza de que é um jovem escritor que está sendo anunciado. A FLIPA é um olhar lançado sobre a literatura paraense, para que suas obras e seus escritores sejam conhecidos pelo seu valor cultural e literário. Tudo isso visa posicionar a literatura paraense na tentativa de criar um mercado, de fazer com que ele seja visto, onde você chegue numa livraria e saiba que existe, num lado existe, literatura paraense. Você procura lá e você vai, com certeza, daqui a pouco você é entrevistado, quais são os livros que você leu e tal, aí na sua lista tem sempre um paraense. A nossa ideia é essa realmente, posicionar a literatura paraense, que não fica devendo nada a ninguém em termos de Brasil. Temos grandes escritores aqui, nas mais diversas áreas. Eu acredito muito na FLIPA. Eu sou escritora infantil juvenil e sinto na escola, como pedagoga que sou, que existe uma lacuna muito grande das obras de infantil juvenil. Eu acho que ainda precisam muitos mais autores se dedicarem às crianças e aos adolescentes. para que eles tenham um olhar sobre a Amazônia de um amazônida. Porque muitas vezes chega aqui no nosso estado um olhar diferente da Amazônia. E eu acho que o escritor paraense tem o olhar realmente amazônida para essas crianças que nós estamos formando, que serão grandes leitores. A partir de amanhã até o dia 5, o Teatro Universitário Cláudio Barradas, em Belém, apresenta o espetáculo Zé, com sessões às 20h. A peça faz parte da pesquisa do grupo de investigação do treinamento psicofísico do atuante, adaptada dos versos de Fernando Marques. Ela é dirigida e coordenada pelo professor Edson Fernando. O elenco é formado por alunos da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. Você vai conhecer agora um espaço que retrata o início da colonização da Amazônia. Durante dois séculos, a Igreja de Belém manteve seu palácio episcopal como sede administrativa da arquidiocese. Em 1998, cedeu o espaço para o poder público que o transformou no Museu de Arte Sacra. Este ano, o espaço completa 16 anos. Ele fica bem no centro histórico de Belém. A estrutura clássica marca a presença jesuíta na Amazônia. Originalmente, como a Igreja de São Francisco Xavier, o Palácio Episcopal de Belém virou o Museu de Arte Sacra no dia 28 de setembro de 1998. O Museu de Arte Sacra não é um depósito de coisas antigas, mas aqui se tem a história sempre viva da nossa gente, do nosso povo, da nossa cultura, que num movimento contínuo, num processo contínuo, tem sempre algo a nos ensinar para que o presente seja compreendido e tenha uma força tão grande que nós usemos esta força para fazer deste nosso ambiente, da nossa história, do nosso momento, para que o presente saiba aproveitá-lo em vista de um futuro promissor. Integrada ao museu, está a Igreja, hoje, dedicada a Santo Alexandre. A beleza arquitetônica impressiona os visitantes. A beleza da Igreja é espetacular, é muito emocionante. Emocionante por quê? Porque tem antiguidade, cultura. Eu acho que a Igreja cheira da cultura de um povo, a cultura do povo do Pará, do Belém, que é uma cultura muito radicata, com radice índios também, mas também cristiana, também evangélica. A construção é datada do fim do século XVII e início do XVIII. A igreja foi inaugurada em março de 1719, mas no decorrer do tempo, com as várias modificações arquitetônicas e decorativas pela qual passou, o estilo que predomina hoje é o barroco. Nas visitas guiadas, é possível conhecer um pouco mais a história. Quando a pessoa descobre que ela foi inaugurada há 293 anos atrás, elas ficam mais impressionadas ainda porque tem um trabalho muito grande, muito rebuscado, e a qualidade muito grande para ser feito no século XVIII, para ter sido feito com a ajuda de mão de obra de nativos, para ter um pé direito muito alto. Enfim, é um patrimônio que impressiona pelo tamanho, primeiramente. Depois a gente vai contando a história, falando esses detalhes que os jesuítas ensinaram os índios a trabalhar. Enfim, as pessoas ficam cativadas. Quem gosta de conhecer um pouquinho da cultura. Além da igreja, o acervo do museu é composto por mais de 400 peças. São imagens e objetos sacros do século XVIII, XIX e XX. Algumas coleções são constituídas por peças da própria igreja de Santo Alexandre, outras com peças de outras igrejas e de colecionadores particulares. Diante de tanta riqueza, professores aproveitam para trazer os alunos para uma aula fora de sala. O Museu de Arte Sacra consegue aliar o passado com o presente, promovendo o futuro da arte paraense. E a gente faz disto um projeto do museu de se valorizar a cultura como um todo. Também a religiosa, mas como um todo. Então nós temos uma galeria a FIDANZA para exposições temporárias de fotografias em geral, mas também de imagens. Nós temos uma promoção mensal para a FIDANZA. Temos na igreja convênios com a escola de música, com a FPA, com a Fundação Carlos Gomes para recitagem, músicas clássicas, eruditas, temos conferências. Então, o museu se abre para fomentar a cultura em geral. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra em uma próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho